Então, te viam do amor Eu te dei, meu amor, por um dia E depois, em que ele te perdi Não pensei muito que o amor existia Que também choraria por mim Mas tudo passa, tudo passará E nessa fica, nada ficará Só te encontrá a felicidade Quando te entrega o coração Eu te dei, meu amor, por um dia Hoje eu sei que eu não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me entrerá a gritar Que isso passa, tudo passará Que isso fica, tudo fica Só te encontrá a felicidade Quando te entrega o coração Só te encontrá a felicidade Quando te entrega o coração Que isso fica, tudo passa, tudo passa Quando te entrega o coração E aí Quando te entrega o coração Que isso fica, tudo passa Obrigado.